O Vasco aí não cabe, né? Não dá o Vasco? Não. Não. A questão do torcedor. Vamos fazer o Santa Levante. O pessoal lá de Carreira. Eu prometi na... Esperanto aquela câmera ali, era a minha prova. Eu estava de 4 a 0 nele. Já está de 2 a 0. E agora eu não vou jogar lá no pé. Não. Ele está jogando ótimo. Está beleza. E depois que eu estou usando o seu lugar, eu vou jogar aqui. O que eu estou fazendo aqui, cara? Eu prometi. Mas é! Eu não sei, mano. Eu não sei que dois vão, meu. Não é verdade, meu? Não, não é verdade, meu. O meu nível... Só sou nível de pedrilo. A última vez eu estou ganhando ele agora ali, ó. De dois a um. Mas onde foi dois a um? Ali na mesa, lá. Ontem eu não tive aqui. Ô, rapaz, você não jogou? Ontem eu não estava aqui, não. Ontem eu nem pareci na boca. Agora foi dois a um, não. As duas partidas. Papo, hein? Papo a tudo. Ô, Flamenguista. Não, eu tô com a da pasta. Eu tô com a gente. Sete e um mesmo. É, Flamenguista. É. Por agora, ele... Ele tá aceitando os cursos. Agora, é Eu tô com a da pasta. É. 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 Tá, é. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.